Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que matam, com o chão do saudável Meu Deus, amor, são coisas que a gente não quer Mas você não merece Tanta dor, eu fico demais Mas eu estou sozinho Eu fico de novo E hoje estou tão só Eu fico de novo